Boa tarde, é com muito prazer que participo na apresentação da reedição do livro de José Souto Pimonté, Macau Vista por Dentro. Esta nova edição do livro Macau Vista por Dentro é uma meditória iniciativa do Instituto Internacional Macau, cuja primeira edição, recordo, saiu em 1933, publicada pela Direção de Serviços de Turismo, Macau, vem a recolocar José Souto Pimonté no panorama da história literária deste antigo território que os portugueses administraram até 1999. É igualmente uma justíssima e merecida homenagem que se presta ao autor, cuja peculiar maestria poética se saúda e nos compete divulgar e estudar. As vicissitudes da sua vida fizeram com que fosse muito tardiamente escolaridade. uma escola regimental militar, mas, em reflexão, permitiram sedimentar uma cultura que o conduziu à poesia como forma de compreender o mundo. E é através da poesia que vai descodificar os entrelaçados sentidos de Macau, o chinês e o português, sem angústias, impertinências, obsessões ou doentias e introspecções, transformando-se paulatinamente no grau-mestre da sinologia popular dentro de uma estética, ora naífe, ora repleta de uma alegre e ingénua ternura pela terra da mulher. Não lhe escapou uma das desfocagens e imagens da China que pode ser vista nesta crítica. E cito de cor, na Europa e em toda a parte, há quem só julgue por vezes a China mais os chineses pelos seus objetos de arte, de que fazem coleções e nas suas deduções, misturadas de asneirices, só lhes chamam chinesices. De resto, para ele, e cito, Macau, que é todo um tesouro com as cinco pinas ao centro, parecia ser o centro do mundo, mesmo sendo uma babel linguística. E cito, fala-se inglês, espanhol, mouro, china, japonês, e numa sala da russa, bem-lhe a leila, o português. Ao longo dos 27 capítulos de Macau Vista Podemos, deparámos-nos com uma inigualável enciclopédia de Macau. E assim, sempre em vez. História, usos, costumes, religiões, línguas, comidas, monumentos, paisagens, personalidades, cemónias, cotidiano, escolas, conflitos, desportos, etc. A sinologia popular encontrou em José Joaquim Monteiro o seu representante mais pedagógico, mais inérgico, mais imaginativo e também mais modesto. E sim, em versos pobres, falhos de harmonia, ao sabor popular da minha musa, entrei no labirinto a ver se via as fins desta China tão conforto. Desse longo poema, crendo esses usos e costumes, estou convencido de que se poderia reportar a letra para um fado que agarrasse o sentido ontológico da melancolia luso-chinesa de Macau. Deixo a sugestão à Escola Portuguesa de Macau, Instituto Politécnico, Universidades, Instituto Português Oriente e outras instituições, para utilizarem as múltiplas potencialidades culturais, literárias, históricas, deste livro, que ora se apresenta em segunda edição, e promoverem o estudo da obra literária de José Gilquim Monteiro. Muito obrigado pela vossa atenção. Logo a seguir, até ainda, da minha tia Fátima. Seria justo ela apresentar primeiro antes de mim, portanto, também é uma questão de idade. Portanto, eu acho que seja justo ela, porque ela fez uma gravação com bastante paciente, com a ajuda do meu primo Fernando e também da minha prima Fátima. Por não ver nem ouvir ninguém, embora sabendo que do outro lado irão estar a ver-me e a ouvir-me, é o resultado do progresso e das novas tecnologias. Mas é graças a essas tecnologias que conseguimos estar a ter essa conversa. Parece que estou num ensaio de um manólogo. É mesmo estranho. Mas se o meu pai fosse vivo, por certo deveria estar muito contente com esta tecnologia, mas quando alguns dos seus filhos estavam cá e outros em Macau, ele poderia tê-lo utilizado para mitigar as saudades dos filhos que não estavam fronteiro. Bem, mas deixemos isto e vamos ao que interessa. E há razão pela qual aqui estou. Estou aqui, na verdade, para falar do meu pai, J.J. Monteiro. Tendo-lhe sabido, através do meu irmão, J., da reedição do livro do nosso pai, Macau Vista por Dentro, e perguntando-me-lhe se eu queria fazer uma amusão a esse acontecimento, o meu primeiro impulso foi ao dizer que sim. Para mim e para qualquer dos meus irmãos, é sempre motivo de orgulho, de grande satisfação e emoção, falar dos nossos pais. E, nesse caso concreto, do nosso pai. Na realidade, não ponderei nem pensei o que iria dizer. Apenas me interessou saber o que podia votar o meu pai, dizer o que sentia, o que vivi e aprendi com ele. Isso não passava. Só precisava de abrir o coração e a minha mente, e tudo havia de fluir naturalmente, podendo, deste modo, reviver tudo o que viveram com o meu muito querido pai. É muito bom recordar, e melhor ainda, poder partilhar as nossas memórias com todos aqueles que conviveram com o meu pai e que lhe eram queridos. É bom recordar, porque nos transporta para aqueles bons e felizes tempos, mesmo com alguns bens bons, ou até nada bons. É bom recordar, porque não há dúvida, recordar é viver. Mas, antes de falar propriamente do meu pai, quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu irmão Jota, pois, não fosse ele, não sei quando teria ocorrido o primeiro lançamento. Foi Jota quem, ao chegar a Macau, após ter concluído o seu curso e perguntar sobre a referida obra, veio a saber que a mesma continuava adormecida na portadeira, tal como a deixara antes atrás. Então, a regação das mangas pegou-nos os manuscritos e começou a passar-nos à máquina de escrever. Devo dizer que não deve ter sido tarefa fácil, uma vez que ele leu o que devia-te nessa matéria. Ao mesmo tempo que eu os passava, o meu pai procurou fazer algumas alterações, atualizações. Visto-me a ter servido, ao fim desses anos passados, algumas modificações, não só no aspecto físico, como em vários outros, traz pouco, porque Macau evoluiu e bastante, tornando-se uma cidade bem mais moderna. Mas conseguindo, foi graças a este esforço e empenho do meu irmão Jota, não esquecendo o meu irmão Rogério, que teve o trabalho de procurar e selecionar as devidas fotografias para se descerir nas diferentes passagens do livro, e os meus outros irmãos, Américo, Fernando e Maria Zinha, que, indireta ou indiretamente, também contribuíram com todo o seu apoio, que se conseguiu a concretização deste sonho do meu pai. E, por último, há que referir e destacar ainda o convécio fundamental do Dr. Jorge Rangel, um amigo com letras maiúsculas, inexcedível, que me permitiu que o livro de Macau, vista por dentro, chegasse à publicação. A todos, um muito obrigado. Depois deste interécto, vou então passar a algum enloque nesta apresentação, que é recordar o meu pai, o autor da obra que hoje é realitário. Este momento é, não só para mim, como para toda a minha família, motivo de grande orgulho e alegria. E esta maior saliente se o Dr. Jorge Rangel Monteiro estivesse aqui conosco. O autor, meu pai, homem de extrema retidão, humildade, sensibilidade e simplicidade, estaria tão, tão, mas tão contente e feliz como a conta do primeiro lançamento. Tenha certeza absoluta. E porquê? Porque ele dedicou todo o seu saber, todo o seu carinho, todo o seu tempo disponível para escrever essa sua obra. Macau, vista por dentro, era a menina dos seus olhos. Sei-lhe porque assisti, como todos os meus irmãos, como ele se dedicou a ela. O homem quer que fosse, estava sempre a pensar, e a tampar-lhe lá constantemente com os dedos na mesa, o que me levou a questioná-lo sobre isso. Respondeu-lhe o que era para contar as sílabas, e que tinha que dar sete, pois era em rotundilha maior. Vendeu mais tarde a saber, quando já andava no seu, que era a métrica e outras coisas afins. O pai, embora ocupado com os seus pensamentos, ou muitos afazeres, não se coibia de nos dar as respostas, de nos esclarecer, ou ainda de nos ajudar no que quer que pudesse. Tinha normalmente a resposta para as nossas dúvidas, ou pelo menos para as minhas. Daria a minha admiração para com o meu pai. Não me posso esquecer de quando entrei para o primeiro ano do seu, por diversas vezes, me ter esquecido de tirar os significados do calgar dos textos do português, como TPC, e em ter com o pai para ir-lhes perguntar, e de ele, no próprio momento, dizê-los todos, sem necessidade de consultar o dicionário. A partir daí, fiquei a saber que tinha o dicionário mais fácil de consultar, pois o pai era o dicionário. E era mesmo, porque não só sabia todos os significados que eu lhe perguntava, como sabíamos todos das flores, das árvores, das árvores, da história do Portugal, e de tantas outras coisas mais. O meu pai, para mim, era uma verdadeira enciclopédia, embora nessa altura desconhecesse essa palavra. Digo que o pai conhecia todos estes nomes, porque em muitos fins de semana, quando era possível, ele ia com os seus filhos até aos jardins e outros lugares mais, e era onde nos respondia às nossas perguntas sobre o que nos envolvia. Todos estes seus conhecimentos já devieram, de certeza, da sua capacidade e vontade de saber. O pai não se cansava de procurar saber mais e mais, juro que essa sua fome de conhecimento o levou a procurar saber ler e escrever por si só, sem por isso mesmo uma autoridade. Para o meu pai, o saber era muito importante, tão importante que, quando me dávamos um teste para acertar, com uma nota menos boa, ou mesmo até má, ele dizia, lembrem-se que eu nada tenho para vos deixar. A única coisa que vos posso dar é prever os vossos estudos. É apenas essa riqueza. Por isso, estudem, e não se esqueçam que essa riqueza que conseguirem com os estudos é maior de todas, porque essa ninguém vos pode roubar ou tirar. O pai nunca nos pressionou ou ralhou connosco por tirarmos mais notas. Apenas nos dava esse conselho. Nunca ralhou connosco nem pressionou, se calhar, que achavam que já bastava de setenta dos meus resultados.